Atenção, o FestiSix começa aqui. Sai gripados os competidores. Acelerate vai para a dianteira, Kent corre em segundo, a Tome que quer no terceiro, um jipo em quarto, traite, corre em quinto, o Lomus em sexto, último manê, final da reta, desce em a curva, 900 sinais, acelerate, um jipo os dois primeiros, a Tome que quer no terceiro, Kent corre em quarto, traite, em quinto, o Lomus em sexto, brigando pela quinta, último manê, primeira parte da curva, e Acelerate manda na carreira, um jipo em segundo, a Tome que quer no terceiro, já buscando o segundo lugar, e lá por fora vai tomando o segundo, um jipo a cabeça em terceiro, Kent e o Lomus se brigam pelo quarto e se aproximam dos três primeiros, depois traite, última manê, segunda parte da curva, a Tome que quer não carrega sobre o Acelerate, um jipo em terceiro, em quarto, o Lomus, Kent em quinto, traite, sexto, último manê, compor na uma cruz de chegada, 400 sinais, para com disco B e entram pela ré final, Acelerate e a Tome que quer no, um jipo aberto em terceiro, cruzaram os 300 metros na, a Tome que quer não dominou a carreira, veio pela primeira colocação, tirou vantagem, meio corpo inteiro, Kent pega a carreira pelo lado de fora, e já vai buscar o segundo, ele tomou a segunda, o jipo a brigar pelo terceiro, com o Lomus, cruzaram os 100, a Tome que quer não aponta, um, dois e três, enquanto traite, pegou a carreira e vai tomar o segundo lugar, tomou a segunda, a Tome que quer não traite, cruzam a faixa final, Kent terceiro, o Lomus em quarto, foi o resultado do terceiro palio do programa. Vitória de Atomic Cannon paga 3,20.